A reta de equação y igual a x mais b é assíntota de f em mais infinito, ou seja, vai ocorrer isso aqui, se e somente se, o a é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x, e o b é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos a x. Convém, claro, mencionar que esse teorema também funciona para assíntota em menos infinito, tá? Tá? Opa, aqui é f de x sobre x. Obrigado. Eu disse uma coisa, escrevi outra. Tá? Se somente se o a é o limite de f de x sobre x, e o b é o limite de f de x menos a x. Isso é fácil, isso é fácil de ver. Tá? Isso é fácil de demonstrar. Ó. Vamos ver. Olha aqui, vamos, vamos, a prova disso aí. Pronto. Ó. Olha aqui, ó. Tá? Tá? Olha aqui, ó. Se a, sejam a e b reais. Sejam a e b reais. Sejam a e b reais. Olha, se, se o limite, se o limite com x tendendo a mais infinito, de f de f de x menos ax menos b é igual a zero? Tá bom? Então, então, primeiro, quem é o limite com x tendendo a mais infinito? de f de f de x menos ax. Qual é a hipótese aqui? Qual é? Eu tô supondo aqui, o quê? que a reta e que a reta y igual a x mais b é uma assíntota horizontal e mais infinito. Aí eu vou concluir que o b é esse limite. Vamos lá. Claro que é, porque isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax menos b mais b. Mas isso aqui vai ser o b, por quê? Porque o limite disso aqui é zero. Quando você pegar até aqui, quanto é? Esse limite é zero, então só sobra o b. que assim, e assim, quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x? Quem é esse limite aqui? Quem vai ser o limite de f de f de x sobre x? Eu posso escrever isso como limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax mais ax sobre x. Correto? Que é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax sobre a mais ax sobre a, que é o a. Só que esse limite aqui é o a. Por quê? Por que esse limite é o a? Porque esse limite aqui dá com x. O numerador tem limite mais infinito. O denominador tem limite mais infinito. E o numerador tem limite quanto? B. Como isso aqui tem limite B, que é o número real, né? B, 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 é o número real B. Isso aqui tende a mais infinito, isso aqui tende a zero. O limite é zero. Então isso aqui dá só o a. Pronto. Então você já sabe quem, quem, tá certo? Quem são os candidatos? Como encontrar em existindo a assíntota, uma, assíntota, assíntota, uma não. A assíntota horizontal e mais infinito. Quem é ela? Ela é a reta ax mais B, onde A é igual a quê? A limite de f de x sobre x. E o B, quem é? É o limite de f de x menos ax. Tá? E a recíproca é verdadeira. A recíproca é fácil, ó. Tá bom? Por outro lado, por outro lado, que a volta, tá? Por outro lado. Se o limite de f de x sobre x com x tendendo a mais infinito é A, E o limite A é igual a isso aí, tá? E o limite com x tendendo a mais infinito de quem? F de f de x menos ax é igual a B. Se isso aqui é B, então, acabou. Então, quem é o limite com x tendendo a mais infinito de que? De f de x menos ax menos B. Ó, acabou. Isso aqui é zero. Porque quanto é que dá isso? Quanto é que dá o limite disso, por hipótese? Dá B. Menos Z dá zero. Então, morreu. Então, você tem esse resultado aqui, ó. Essa reta é assinto horizontal em mais infinito da F, e somente se o A é o limite de f de x sobre x, e o B é o limite de f de x menos ax. Então, você sabe como encontrar A assinto, porque não existe isso. Se uma reta é assinto no infinito, só é ela, claro. O mesmo resultado vale para menos infinito. A prova é tal e igual. É só trocar mais infinito por menos infinito. E aí, vamos fazer uma aplicação aqui. Deixa eu apagar isso. Para esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico dessa função. De uma função. De uma função que eu vou colocar aqui. Ó. Pagar tudo, pagar a prova, ficar só com um enunciado. E aí, vamos fazer uma aplicação. Pela que é a seguinte função, seja f, a função dada por f de x igual a x3 mais x2 mais 1 sobre x2. Tá bom? Vamos pegar essa função aí. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa antes pra passar pra vocês. Não, esqueci nada não. Deixa eu ver se eu for mais... Ó, essa função. Tá? É... Então, primeira coisa. Domínio de f, quem é? R asterisco. Tá? Outra coisa. Quem é f de x? F de x é... Se você analisar aqui, isso fica bem mais simples. Pode ser x3 mais 1 sobre x2 mais 1. Qualquer que seja o x diferente de 0. Isso vai facilitar muito a... A diferenciação, né? Que fica x2 sobre x2 dá 1. Tá? E f... E f... E f é... Duas vezes diferenciado... Diferenciado... Com... Bora ver quem é a derivada da f em x. A derivada primeira. A derivada da f em x. Quem é? É a derivada disso aqui. A derivada do 1 dá 0. Então, eu fico aqui. Vamos lá. Derivada de x3 mais 1. 3x2. Tá certo? Vezo o quê? Vezo x ao quadrado. Tá bom? 3x2 vezes x ao quadrado. Menos, né? x3 mais 1 vezes 2x. Sobre quanto? Sobre x à quarta. Então, isso dá igual a quê? Dá igual a... 3x4, tá? Dá 3x4. Menos 2x4. É isso? 3x4 menos 2x4. Menos 2x. Menos 2x. Sobre quanto? Sobre... x à quarta. Que é igual a quê? A... Vamos ver. A... x à quarta, né? x à quarta. Menos 2x. Menos 2x sobre... x4. Certo? E fatorando, né? Dividir tudo por x, né? Fica... x3 menos 2 sobre... x3. Qualquer que seja x diferente de 0. E... Correto? Tá, ó. Fica... 3x2, né? Vezes x2. Menos x3 mais 1 vezes 2x. Vamos olhar pra não errar. Aí fica 3x4 menos 2x4 menos 2x sobre x4. Dá x4 menos 2x sobre x4. Então dá x3 menos 2 sobre x3. E... Quem é a derivada segunda? Vamos ver. Varda segunda da fnx. Pra ter o sinal da... Da derivada segunda. Deixa eu pegar aqui. Trocar isso aqui. O que foi? O que é? O que é? Como é, cara? É, é, é. Você pode cortar, fica mais simples, tá? Pra calcular o quê? Pra calcular a... Concorda comigo. Pra calcular a derivada segunda. Entendeu? Então isso aqui fica 1... Menos o quê? 2 sobre x³. Muito bem. Tá? Qualquer que seja x fnx de 0. E... Você facilitou demais o cálculo da derivada segunda. Entendeu? Então e a derivada segunda? Quem é? É... 6 sobre x4. Não é? Assim? A derivada segunda dá... Dá 6... Sobre... x4. Qualquer que seja o x, o quê? Diferente de 0. Tá? Entendido? Então quando você vai estudar o sinal da... Da... Vamos estudar o sinal da derivada primeira. Tá? Então... Nada da derivada primeira. Vamos lá. Você tem o primeiro o... X3 menos 2. Tá certo? X3 menos 2. E aqui... O... Vamos pegar o x3 menos 2. Tá certo? E aqui o x3. Pra estudar o sinal é melhor aqui. Tá certo? E aqui o x3. x3 menos 2 tem uma raiz. Qual é? Qual é a raiz de x3 menos 2? Qual é a raiz de x3 menos 2? Qual é? Não. Mais ou menos não. Nada de mais ou menos. Raiz cúbica de 2. E aqui o zero. Aí aqui... X3 menos 2. Aqui é negativo. Tá certo? Aqui é o quê? Zero. E aqui é... Positivo. Aqui é o quê? X3 negativo. Zero. Positivo. De modo que... O sinal combinado, né? Que é no zero e na... A raiz cúbica de 2. De quem? Da derivada segunda. Da derivada primeira, perdão. Então estamos na derivada primeira. É quem? É... Aqui é mais. Aqui é o quê? Menos. E aqui é o quê? Mais. E aqui é o quê? Zero. Então eu sei aonde é que ela é. E aqui não existe, tá? Mas zero não é ponto crítico. Porque zero está fora do limite da função. Está fora do domínio da função. Raiz cúbica de 2 é que é ponto crítico. Agora vamos ver o sinal da derivada segunda. Derivada segunda é fácil, né? A... Derivada segunda dá quanto? Dá 6 sobre x4, né? Então olha a derivada segunda, como é que fica. Derivada segunda. Só tem o zero aqui, que não tem a derivada segunda. Derivada segunda. Então, aqui, ó. A derivada segunda é o quê? Positivo. E aqui também a derivada segunda é... Positivo. Tá certo? Vamos ver, então, como é que fica o gráfico dessa função. Ah, mas tem uma coisa. Essa função, ela não tem assíntota. Ela tem uma assíntota vertical. Porque você observa que o limite... O limite de... Vamos calcular. Que é o limite de f de x. Com x tendendo a zero pela direita. Quem é? É o limite... Tá aqui, ó. Olha aqui. É o limite disso aqui. Qual o limite disso aqui com x tendendo a zero pela direita? Hum?